Ae, minha gang tem set Peraí, desculpa né? De novo Ei, 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 ei Minha gang tem drip, tem sauce, tem skill Bate-se cara no drill, aham Bate-se cara no drill, aham Minha gang tem drip, tem sauce, tem skill Bate-se cara no drill, bate-se cara no drill, aham Demorou, cê tá ligado, tá dalangando, cê vai apanhar Porque cê já sabe, meu mano, que desculpa, control Mas cê não vai ganhar, cê vai aprender Porque cê tá ligado, mano, aqui eu tô preparado Aliás, perder pra mim Nem é menor, cê já tá até acostumado Então tô tranquilo, sem dar vacilo, cê sabe Cê sempre me desiste onde pode deitar Onde é teu pelo, você é o drill e o fai é o ponte Só pega esse bonde que cê na acompanha Vai, prista ali, não tem amanha Por isso que eu faço bagulho, cê já tá ligado Que mano, apanha mano Sabe que aqui, vou fazer novo Isso tá ali que já revolta Esse cara já tá vindo beat, meu mano, você nunca tem que se soltar Tá ligado e você é fraco Não me solto, já vi que seu cérebro anda amarrado Porque é doida e menor, sabe que vou dar um zoom Aprender com cê, se aprender com cê vou em lugar nenhum Porque que é foda, você tá ligado que agora vai ser o checkmate Quer tentar comigo, você já sabe que você não tem qualidade na base Porque que é foda, sabe mesmo, tô rimando sem caô Vem com o pão juntinho logo que a mamãe arrumou Amanhã explora, não é menor Sabe que eu vou te gastar mais do que a lixa do pesquente Quero ver se revidar que bicho não acaba e sua vida tá no fim Tá ligado que é por um tripinho, cê não passa do que Mais? Mais pai? Mais um pouquinho? Mais? É ele por atras um pouquinho aí Bora pra votação minha rapaziada, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Gaflou o barulho? Quem pensa diferente e gostou das imas do Kif, barulho? Por vocês, 1 a 0, Kif. Terminou? Volta, né, meu mano? E aí, tá preparado o DJ Puck? Please go blind, Wendigo. Você tá ligado que acha que é quente? Meio de baixa, você tá ligado? Você vai botar plano, mais prepotente. Isso é foda, você tá ligado? Que eu vou entrar na sua mente. Manda mensagem, mas eu não respondo. Nem se usar o MSN. Por que que é doido, você já sabia? Ó, quem diria que isso é poesia? Que eu sou original, é rataria. Só fazendo essa porra todo dia. Quando eu rimo, já sobe energia. Você tá ligado que contagia? Que a lamina que passa no seu pescoço é letria. Sangue é foda, essa que é a fita que eu falo pra você. Olhando no olho, você sabe muito bem. Vai botar sozinho, moleque. Esse é o desenrolo. Esse é o desenrolo, só que esse cara não vai me alcançar. Ele falou que eu vou chegar em lugar nenhum. Eu cheguei, porra, te encontrei lá. Você tá ligado, meu mano? Você vai apanhar e virar meu fã. A roupinha que a mamãe me arrumou. Quem arrumou foi a gostosa da sua irmã. Você tá ligado, meu mano? Que eu gasto agora, meu mano, só cala a sua boca. Pode deitar nesse verso, parceiro. Você já sabe, mano, que você tá de toca. Você tá ligado, meu nó? Pode deitar comigo a rima que é brava. Você tenta fazer um freestyle, mas agora eu já te estrigo. Em fila, chicagote aqui, você apanha. Que nessa curação, você tá ligado, minha rima explora. Te passo na cesta, porque você é fraca. Pro jeito que é cedo que você é fraca. Ainda bem que ele é só amigo. Nessa parada, tá? Aí, por hora de rima. Quem gostou das irmãs do Kif, barulho? Quem gostou das irmãs do Garflor, barulho? Quem quer ver o terceiro round, barulho? Eu só vou pedir mais uma vez. Quem quer ver o terceiro round, barulho? É isso, filho. Aí, solta a noite, J.Pook. Não, eu vou chamar a outra aqui, pai. Porque essa daqui merece, tá bom? Aí, família. Assim, ó. Você sabe que eu não deixo, você é um fiasco, moleque, e eu não me rebaixo. Você se encontrou com a minha irmã, fala qual que foi o Paulão Ricardo. Mãe que é foda que eu só tenho irmã que é bigode, cê sabe que nós é que tralha. Mãe que é doido, você sabe muito bem. Se arrima, agora vai cortar igual na parha. Mãe que é foda, você tá ligado? Freestyle que é foda, moleque, isso é leito. Ela tentou te arrumar, porque pra pegar mulher, esse moleque não tem jeito. Cê tá ligado por isso que eu tô propondo? Ela tá lá correndo atrás, mas eu nem tomo oral, sabe que eu nem respondo? Porque cê tá ligado, meu mano? Não foi o Paulão, porque sei que é o cornão. Sabe que tem que pegar a sua mulher? Não é o Paulão, meu mano, é o Ricardão. Cê já sabe, meu mano, que eu te gasto. Segue o pai que cê só vê o rastro. Mas calma, meu mano, que cê já sabe que você não faz o que eu faço. Te deixo em pedaço, cabaço. Cê já entende que tá num espaço de free. Por isso eu falo que eu quero falar. Sabe não que cê quer ouvir. Que Ricardão, você tá ligado? Moleque que quer tentar comigo é baba-ovo. Cê conhece o Ricardão, chegou na sua casa. Cê falou que ia ser o padrasto novo. Band que é doido, você sabe bem. Você sabe, não aguenta o big bang. Vou te matar com o ombro. Cega acelerando, você sabe, tô pequenininho, se tu honra. Ele não é meu padrasto. Sabe por quê, mano? Que cê aqui tá chapado. Cê no meu contexto aqui da batalha. Ele não é meu padrasto. Cê virou meu cunhado. Aê, então tá ligado. Vou chegar na sua casa e dar com o meu almoço. Só que cê vê que cê é fraco, cê é frango. Desse jeito que eu quero pro seu pescoço. Fica quieto, você tá ligado. Você quer tentar comigo, mas não cai, aqui adianta. Foi com o meu almoço na minha casa. Tô vendo que você ficou engasgado com dois ovos na garganta. Band que é doido, você quer gastar comigo. Você sabe que o atrito agora já vai chegar. Band que é doido, eu sou sujo pra caralho. Quando é que você vem com essas ruas de playboy que acaba e nem tá. Cala a boca, cê tá travando. Eu percebi, meu mano, que no beat cê nunca que foi favela. Cê quer falar de ovo, aquilo é ciprando. Porque na minha frente igual gemas sem amarela, então. Cê já tá ligado, meu humano. Eu vou te matando logo aqui no fridge. Assisti o Pokémon, seu cabaço. Não é porra de ovo, faz um favor, sai do ovo, Tô guepi. Tô guepi. Moleque, você é esquisito. Ainda tá falando de ovo? Tá nitido que você tá frito. Band que é doido, você sabe muito bem. Olha só, moleque, que agora eu não abalo. É uma espécie rara, essa cara é amassada assim. É uma espécie de um tiranossauro. Não, é porque o pai é raro. Se eu fosse um dinossauro, cê já teria sido o instinto. Eu vou te matando. Porque cê já sabe, meu mano, que esse daqui é meu instinto. Sabe por que que cê apanhou? Foi no terceiro, cê tá preocupado. Cê deu logo um papo de ovo. É tipo ovo. Eu percebi que você tá chocado. Ainda bem que acabou. Ainda bem que acabou. Ainda bem que acabou. Ainda bem que acabou.